Meditação para o dia 30 de março Minhas misérias São Paulo tem uma palavra consoladora em relação a nossa miséria Aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem E Santo Agostinho acrescenta, até os pecados Sim, porque os pecados nos humilham E nossas misérias nos obrigam a tocar o fundo de nossa abjeção E desconfiar de nós Os santos mestres da vida espiritual nos dizem Com São Francisco de Sales Quanto mais nos sentimos miseráveis Tanto mais devemos confiar na misericórdia de Deus Porque entre a misericórdia e a miséria Há uma ligação tão grande que uma não pode se exercer sem a outra E por quê? Bom senhor Charles Gay nos dá a razão O pecado atinge a Deus no sentido de que o ofende Nunca no de que o modifica Modifica os seus atos, mas não a sua essência Nem muda o seu amor para conosco Assim como em face do nada Sua bondade se torna amor Assim também para com o pecador Seu amor se torna misericórdia Deus só exige uma coisa Que tenhamos confiança nele Que consolação Nossos pecados que ofenderam a majestade infinita de Deus Nossas misérias tão grandes Vão servir de lenha para um incêndio de amor Longe de nos entristecer Devemos regozijar-nos com Santa Teresinha Por nos vermos tão miseráveis E tão necessitados de misericórdia Abençoadas misérias Talvez que sem elas Não experimentássemos Ó clementíssimo Jesus As doçuras do vosso amor misericordioso